Meus amigos, vamos lá. Como um gano do tema levantado também aí, do nosso querido amigo também, Paulo Porto, é claro que é de relevância. Quando falamos em merenda escolar, em qualidades na alimentação das crianças, é muito sério. Então, com certeza, conto também com esse vereador, que também, a partir do momento que qualquer empresa já esteja com problema na justiça, com problemas de má qualidade em outros estados, de forma alguma vamos tentar usar a cidade de Cascavel como cobaia, de forma alguma. Cidade nossa tem que ser levada a sério, então, com certeza, aqui nós aceitamos pessoas oportunistas e realmente que queiram fazer e ganhar dinheiro às custas das nossas crianças, de forma alguma. Então, conto também com o nosso mandato para fazer o melhor aqui à população. Meus amigos, também eu quero já aproveitar e fazer um convite a toda a imprensa, a toda a Câmara Municipal, a todos os nobres vereadores, a querida assistência, que nós teremos no dia 18 de outubro agora, então, a audiência pública, que vocês já estão sabendo, já está com vossas senhorias, a LDO, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já está à disposição de todos os vereadores, então, nós teremos uma audiência pública às 19 horas, dia 18, uma quarta-feira, todos estão convidados, a importância de nós discutirmos tal situação da nossa cidade de Cascavel e todo o orçamento, então, na LDO. Com isso, o feito também falo um pouquinho sobre a nossa evolução, é a qualidade e o trabalho que é feito na área da educação em Cascavel. Tivemos agora, já iniciando um trabalho, falando sobre a economia, sobre o trabalho que é feito na cidade. Tivemos agora o vestibular da Univel, final de semana, maravilhoso vestibular, teremos na sequência o da FAG, da UNOPAR, da Anguera, da UNIPAR, teremos o grande vestibular da Unioeste, nas grandes, nós vemos faculdades, que realmente fazem um trabalho incrível, com grandes professores, profissionais, qualidade de servidores, e, ao mesmo tempo, muito disputada, principalmente, nós vemos aí, nos cursos mais competitivos, medicina, engenharias e por aí afora. Com isso, o que eu quero dizer? A importância de Cascavel em se construir uma base sólida cada vez maior, com a qualidade na recepção dos nossos universitários, na recepção das pessoas que vêm à cidade de Cascavel. na mobilidade urbana, na qualidade de recepção com as pessoas que vêm, vemos famílias, a fomentação do mercado da economia, com restaurantes similares, bares, com isso, temos que avançar Cascavel. A minha fala é o seguinte, senhores vereadores, o quanto é importante uma cidade, 24 horas abertas, funcionando o comércio. Vemos a van que está chegando, que vai fomentar uma geração de emprego muito maior. Outras, nós vemos aí agora, até que enfim, shopping Catuaí saindo na cidade de Cascavel, merecidamente, quanto tempo de luta dessa Câmara, do prefeito, de deputados, e todo o engajamento da sociedade, que realmente clama por toda essa estrutura. Show rural. Com isso eu falo, a cidade, nós não podemos ter, até tem um tema que falava, é proibido proibir. Temos que ser uma cidade de avançar. Tecnologia, qualidade, para que nós possamos fazer o melhor. nós vemos tantas empresas chegando em Cascavel e querendo só o quê? Oportunidade. Na área, então, da educação, nós vemos aí tantas universidades e faculdades fazendo um belíssimo trabalho com grandes profissionais. Quantos jovens vêm a Cascavel estudar? Quanto isso agrega no mercado imobiliário? Quanto isso é importante para a cidade de Cascavel? Então, eu vejo, às vezes a gente não tem ciência, mas qual é importante? Olha só como eu citei agora o vestibular da Unueste, a competição que é acirrada chega a ser 100 por 1. Então, na verdade, meus amigos, temos que realmente fazer o melhor pela nossa cidade, trabalhar com seriedade, construir uma cidade sólida, com mobilidade urbana, com qualidade. Teremos agora, logo, logo aí, o término dessa obra do PDI, mas qual é a adequação com os ônibus, o transporte e tudo mais. Novamente, o nosso amigo Josué, lembra aí a Havan, é por aí. Então, só para contribuir com a minha fala, a importância de Cascavel no mercado, a importância do Cascavel aí no Brasil, e nós vemos os nossos deputados, os nossos vereadores, o nosso executivo, e tudo que é feito em prol da nossa cidade, que nós merecemos e queremos uma cidade melhor para os nossos filhos e para o futuro, realmente pode ser promissor para a nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.